Fala galera, beleza? O Elton aqui trazendo mais vídeo pessoal aí Fez um tutorial pra vocês Bem rápido e simples aí O Kawan Lima, ele perguntou assim pra mim Como você faz live? Pode me ensinar? Eu tava fazendo uma live no YouTube Aí ele perguntou isso daí Como é que eu faço live? É bem simples Mesmo O que eu preciso? Eu preciso desse site aqui, ó Do próprio YouTube Ele me mostra isso daqui, ó Essas configurações, por exemplo Eu faço live HD Porque minha internet, ela suporta Tá vendo esse intervalo taxa de bits? Isso daqui é muito importante Você vai aí ver a velocidade da sua internet Do upload No caso, meu upload Ele é na faixa de 70 e 80 Então ele suporta isso daqui De boa Mas eu uso Wi-Fi Então isso daqui cai e oscila demais Por isso que às vezes a internet trava aí Mas enfim Você vai olhar aí Se tua internet for ruim, por exemplo Se tua internet for 1 mega de upload Olha aqui, ó Recomendado você fazer em 360p Se tiver uma internet muito ruim mesmo, ó De 300 a 700kbytes Isso daqui é a primeira coisa A segunda coisa, pessoal Você ter um computador razoável Se você quiser fazer live stream Se tiver um computador, tipo Que tem pouca memória RAM Não vai adiantar muito No meu caso aqui Eu tenho 8GB, pessoal E o programa que eu uso É o OBS Eu vou abrir aqui pra vocês Configurações, ó A janela do jogo Ao vivo Isso daqui Isso daqui E a Streamlabs Que é quando a pessoa se inscreve Aparece aqui o zoomizinho Aqui na tela E o nome da pessoa que se inscreveu no canal Eu venho aqui na configurações E na transmissão do YouTube Eu pego o endereço Tip lá, ó Por exemplo, aqui, ó Eu venho aqui, ó É, vamos aqui Como se eu estivesse fazendo uma live Vou abrir o YouTube aqui Vou clicar aqui no mais Aqui, ó Cliquei aqui em criar Transmitir ao vivo Aí vai carregar aqui, pessoal Depois que carregar isso daqui, ó Olha lá Isso daqui foi a última live que eu fiz Foi 6 Etimais de 2020 Aqui, pessoal Você vai dispensar, né Que eu quero uma nova configurações Título É, pública No caso aqui Eu nem vou colocar Vou colocar privada aqui, né É, teste É, aqui a descrição Aqui é o nome do jogo Você não pode nem Precisa deixar do jeito que tá aqui, pessoal Nessas configurações aqui E criar Steam Pronto Praticamente sua live já tá pronta Pra ser iniciada Vocês vão vir aqui, ó Essa aqui é a chave Isso daqui que é muito importante Ó Chave de transmissão Você vai clicar em copiar Você vai vir aqui no OBS Vai colar aqui, ó Nesse local aqui Você cola Ctrl V Aplicar e OK Pronto Se eu clicar aqui em Cierro O YouTube já vai tá recebendo informação Desse aplicativo aqui Do OBS YouTube já Olha lá Conexão Excelente OBS já tá recebendo informação E depois que o Você espera um tempinho Depois só você clicar aqui, ó Transmitir ao vivo, pessoal Ó Ó Vamos esperar um pouquinho aqui Porque o OBS tá carregando, ó Carregou Carregou a imagem aqui, ó Já posso transmitir, pessoal Olha aqui Desse jeito Só clicar aqui em transmitir ao vivo Olha lá, viu Apareceu a imagem aqui Clica em transmitir ao vivo Todo mundo já vai conseguir ver Essa tela aqui, no caso E é isso, pessoal Se vocês querem um vídeo Mais específico aí Configurando OBS Alguma coisa assim, ó Deixa aí nos comentários É, cara Se vocês querem mais vídeos aí Tutoriais desse jeito aqui, mano Se inscreve no canal E deixa o like, mano Eu gravo vários tutoriais aí no canal Ensino várias coisas Então, compensa se inscrever no canal E ativar o sininho Até o próximo vídeo Fui